Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol e que noite fabulosa nos espera. O céu não tem uma única nuvem, nem uma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão, neste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial, e por isso vamos lá ver que tal corre. Um estádio fantástico, acrescenta bastante personalidade a qualquer partida que acolha. Um estádio fantástico, acrescenta bastante personalidade a qualquer partida. O árbitro ordena o início do jogo. Sai um passo longo, tenta meter lá na frente. Muita raça neste lance. Vira o jogo mais à esquerda. Procura alguém mais à frente. Foi mais forte que o adversário. Tenta colocar nas costas. Sobe sozinho com a bola. Grande lance individual, muita técnica, mas faltou algo mais para transformar tudo isso em golo. Tenta rasgar pelo flanco. Corta o passe. Está afastado o perigo. Vira o jogo mais à esquerda. Um passe de costa a costa. As defesas deixaram-no em fora de jogo. Bem assinalado. Um passe comprido do guarda-redes. A jogada volta à estaca zero. E a bola vai para diante. E a defesa a resolver de qualquer maneira. E sai um passo longo lá para a frente. Tenta fazer um passo longo, mas não sai nas melhores condições. Joga mais para a frente. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. E tenta jogar comprido. E estava lá para cortar o perigo. Tiago Neves com a bola. Vão tentar construir mais atrás. Coloca a bola na direção do ataque. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza. E depois não o deixou virar para arrematar. Procura alguém mais adiante. O perigo já rondava. Foi um bom corte. Bola passada muito para a frente. Recupera a posta de bola ainda em terreno defensivo. A bola vai na direção dele lá na frente. Passe longo lá para a frente. Procura alguém mais adiante. Passe longo à procura de alguém. E a bola vai para adiante. E tenta jogar comprido. Travou o ataque na sua zona defensiva. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Bola no espaço. É perigoso. Não consegue aguentar a carga do adversário. Passe longo. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza. E depois não o deixou virar para arrematar. E vai-se embora o perigo. E sai um passo longo lá para a frente. Neste momento passou quase meia hora de jogo. É um jogo muito tato. As duas equipas muito presas ao meio campo ainda não arremataram. O Santos a recuperar a bola. Procura alguém mais adiante. Passe longo lá para a frente. Boa intercessão. Percebeu o perigo que colocou-se no sítio certo. E tenta jogar comprido. E mais um passo falhado. É mérito para esta equipa. Tem sabido pressionar muito bem o cortador da bola. E fecha as linhas de passe. E a bola vai para diante. E rechaça aquela bola. A bola chega. E o Neves vai fazer o golo. Trabalho de categoria do guarda-redes. A bola chega. E a bola vai para diante. Não conseguiu enquadrar o passe com a desmarcação. Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés, ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. E a defesa a resolver de qualquer maneira. Tenta meter lá na frente. Passo comprido. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. Tenta colocar nas costas. Vira o jogo mais à esquerda. Tiago Neves com a bola. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Será que a bola vai chegar até ele? A bola chega até ele. Recebeu a bola. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Joga mais para a frente. Só o apito que marca o final do primeiro tempo. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. As equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. Está a 0-0 e tudo em aberto para decidir o jogo no segundo tempo. Jogam-se os primeiros momentos desta segunda parte. O suporte recife pode queixar-se do resultado. Tem feito tudo para chegar ao golo. Dominou os primeiros 45 minutos. Eu penso que o gol vai aparecer. Procura alguém mais à frente. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Futebol bonito. Rendilhado. Bola no pé. Procura alguém mais adiante. Joga para diante. Bom, faltou alguém ali para decidir o que fazer com esta posse de bola. Passe longo lá para a frente. É uma boa intercessão no momento certo. E sai um passe longo lá para a frente. Tenta meter lá na frente. E tenta jogar comprido. É um passo de qualidade. Devolve para o cobrador central. Joga comprido, mas a bola não chega ao destino. Estava lá para rechaçar o perigo. Passe longo sobre a linha média. E a defesa a resolver de qualquer maneira. Perto da hora do jogo e o placar continua teimoso no 0 a 0. Sai uma bola para a zona central. Tenta colocar nas costas. Bola longa para a linha defensiva. Não complicou a defesa. Recebe a bola e pode criar perigo. Vai sair o tiro. Conseguiu inventar uma grande oportunidade de golo. É uma arrancada poderosa. Bola controlada. A defesa tem de estar mais atenta. A bola vai na direção dele lá na frente. E o perigo é anulado com o resto da terceira sessão. Passa longo lá para a frente. Lançamento de linha lateral. Continua sem passar a bola. Não vacilou. Não vacilou. Foi terminado e conseguiu fazer o corte. Tentam armar o jogo a partir de trás. Passe direto para a linha mais avançada. E a bola vai para diante. O resultado está totalmente em aberto. Foi lá recuperar o que é dele. Falta. O defesa alivia sem hesitar. Foi mais forte do que o adversário. Pode tentar cruzar daqui. Joga para a área. Curiosamente interceptado pela defesa. Mete rápido lá para a frente. Procura alguém mais adiante. Vai sair o remate. Bom remate. Muito próximo do golo. E aqui pedia-se uma maior cobertura dos novos. Vejam que conhecem a grande capacidade do remate deste jogador. E é preciso fechar-lhe bem o caminho da balança. E sai um passo longo lá para a frente. O jogo recomeça com o lançamento. Estamos a entrar num período de jogo mais tático. O futebol mais pensado. Com menos riscos. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. A bola chegou para tentar o tiro. Defendeu. E não estava fácil. Continua sem oposição. Vai meter esta bola no corredor central. Vai disparar uma bomba. Remate. E aqui pedia-se uma maior cobertura dos novos. Então já conhecem a grande capacidade do remate deste jogador. E é preciso fechar-lhe bem o caminho da minha mesa. E tenta jogar comprido. Reboa a posição. Bola em profundidade na ala. Vai tentar tirar o cruzamento. Levanta a bola. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. Joga mais para a frente. O adversário foi possante. Será que a bola vai chegar até ele? Agora não há tempo para trocar a bola cá atrás. Precisa de um esquema mais direto. É o momento de tudo ou nada. Ou se contentam com o empate. Ou então teixcar tudo nestes últimos instantes do jogo. Muita raça neste lance. O jogo estende-se mais para diante. O Sport Recife queima os últimos cartuchos. É a última oportunidade que têm para fazer o golo. Recebe e pode arrematar. No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não um empate. Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo. procura alguém mais à frente. É o momento do... Ui, mas que perigo! Coloca a bola na direção do ataque. E aí está. Termina a partida. Após este desempenho, as defesas de ambas as formações saem daqui inteiramente satisfeitas. Demonstraram o menor do seu beijo. Fim do jogo. Natura fase.